A Bíblia diz que o presente abre portas para aquele que o entrega. Presentear sempre foi uma das maiores armas para se viver, para ser feliz, para transformar a vida de quem dá e de quem recebe. Só que o Brasil hoje está vivendo uma luta financeira tão grande que as pessoas nem falam presentear mais, é uma lembrancinha, né? Quem dá, dá uma lembrancinha. Ninguém tem nem coragem de falar assim, toma um presente, porque quando a gente ouve o presente, a gente pensa assim, é uma joia, é um perfume caro, é um relógio, é uma viagem. Então hoje as pessoas dão lembrancinha, beleza? O que é uma lembrancinha? Lembrei de você. Eu me lembro que uma vez eu fui num lugar muito legal, e quando eu estava lá eu lembrei dos meus amigos. E aí tinha uma promoção de chinelos, um monte de chinelo legal. E aí comprei tipo, sei lá, 30 chinelos. Cheguei, entreguei chinelo para todo mundo. E o legal é que o pessoal gostou, eles falaram, cara, você estava lá no exterior e lembrou da gente, trouxe chinelo. E eu vi que um chinelo simples, ele abriu portas para mim. E fez com que houvesse uma proximidade ainda maior de gente que eu já era próxima delas. A gente hoje vive nesse modo receber. Quem vai me dar atenção? Quem vai me visitar? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me dar um presente? Quem vai ofertar alguma coisa na minha vida? Muito legal. Você pode pedir isso se você estiver ofertando para alguém, visitando alguém, ajudando alguém, presenteando alguém. Porque a vida, cara, é um bumerangue. Você vai receber o que você enviar. Você vai colher o que você plantar. Mas tem muita gente querendo sacar sem ter feito depósito. Tem muita gente querendo ouvir palavras que não falou. Tem gente, muita gente querendo ouvir eu te amo. Nunca falou eu te amo. Presentear é uma estratégia que salva a sua vida. Quer ver? A Bíblia fala, por exemplo, de Jacó. Jacó, o irmão dele, Ezaú, estava para matar ele. Porque Jacó tinha enganado ele e tomado a primogenitura. A Bíblia diz que antes de Jacó encontrar com Ezaú, ele foi mandando vários presentes. Mandou vários presentes. Mandou gado. Foi mandando presentes para o irmão dele. Quando Jacó veio lá atrás dos presentes, o irmão dele já estava todo maleável, flexível. E a Bíblia diz que os dois reataram uma amizade. Tem também o presente de grego. Não é verdade? Que não é o que você tem que ser, nem eu. O que é o presente de grego? É um presente que, na verdade, vai te destruir. Vai te arrebentar. Muitas pessoas têm dado presente de grego e têm sido presente de grego. A pessoa no início começa, é aquela amizade, aquela alegria. Ah, eu vou pagar para você. Eu vou te ajudar com isso, vou te ajudar com aquilo. Aí depois fica cobrando isso. Depois fica jogando na cara. Porque foi eu que te fiz. Porque sem mim você não estaria fazendo tal coisa assim. Porque foi eu que te promovi. Eu que te levei a tal lugar. Eu que abri tal porta. Ô, deixa eu te falar uma coisa. Se você for tão nobre de dar presente, de mudar e melhorar a vida de alguém, não cobre isso depois. Não jogue isso na cara de ninguém. Faça como para o Senhor. Faz de coração tranquilo. Faz de boa. Hoje, nesse dia, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu dei uma lembrancinha simples para minha esposa. Não tem a ver com preço. Eu me lembro que, no dia das mães, sabe o que eu dei para a Patrícia? Um bambolê. Um bambolê. Sei lá, 30 reais, 40 reais, que foi um bambolê um pouco melhor. Mas como é que você tem coragem de dar um bambolê no dia das mães? Eu lembrei dela. Era o que ela estava gostando de fazer na época. Eu dei para ela. Muitas vezes não tem a ver com o valor, mas tem a ver com a lembrança. O presente transforma o inimigo em amigo. O presente quebra a ira e traz um rosto feliz de novo. Quem sabe seu pastor não está precisando ser presenteado. Você nunca deu nada a ele. Eu não sei os seus problemas. Quem sabe sua mãe está precisando de um presente. Tudo que você faz é cobrar dela, cobrar dela. Quem sabe você não fazia uma dívida para poder fazê-la sorrir. Quem sabe seu pai? Gente, os pais gostam de receber presente. O pai parece durão assim, ó. Mas o pai gosta. Compre a camisa do time dele, dá para ele. Leva ele para comer em algum lugar. Dá algum presente para alguém. Aí, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Se tivesse dinheiro, era obrigação dar. Como você não tem, aí que se torna uma loucura por Jesus e uma loucura pelas pessoas. Eu quero desafiar você hoje a ser um presenteador. Alguém que transforma a vida de alguém. Lembre-se, você só pode dar aquilo que você tem. Quando você dá presente para alguém, você está dizendo para essa pessoa que você é um presente. Seja um presente para alguém hoje.